Olá a todos, nesse vídeo nós vamos falar sobre as mentiras contadas a respeito das causas das enchentes no Rio Grande do Sul. A primeira mentira é que o Rio Grande do Sul é uma planície de inundação. O Rio Grande do Sul não é uma planície de inundação. O que é uma planície de inundação? São áreas que naturalmente alagam. E não, isso não é verdade, isso é uma informação falsa. O Rio Grande do Sul não é uma várzea natural. O Rio Grande do Sul não alagava naturalmente. Uma análise antropológica já nos mostra isso. Se fosse planície de inundação, as cidades nem sequer teriam se desenvolvido onde se desenvolveram. Os primeiros colonizadores teriam mudado as cidades de lugar. Isso é evidente. Outra evidência é quando nós perguntamos para pessoas idosas, pessoas de 80 anos que nasceram nesses lugares que estão inundando. Essas pessoas falam que nunca viram nada igual ao que aconteceu em 2024. E olha aqui na enchente de... Naquela outra grande enchente, eu até esqueci a data agora. Foi de 40 e... É... 1941. Em 1941 choveu mais do que em 2024. Sim, choveu. Tem pessoas que afirmam que não, mas a verdade é que choveu. Em 1941 choveu muito. Em 1941, a situação de represamento era menor, porque os moles ainda não haviam sido ampliados. Então, essa história de que o Rio Grande do Sul é naturalmente alagável, uma planície de inundação, é uma informação falsa. O Rio Grande do Sul não é uma planície de inundação. Essas áreas não inundavam, os rios não transbordavam. O vento sul represa o Guaíba. É uma outra mentira. O vento sul não represa as correntes de vazão. Então, isso é uma grande mentira. O vento sul ele eleva o Guaíba, sim. Sim, cerca de mais ou menos meio metro. Sim, mas isso não significa represamento dos canais de vazão. Não significa represamento. A elevação do Guaíba não represa as correntes de vazão. Elas continuam vazando normalmente. A terceira grande mentira é que houve excesso de chuva. Ou seja, o volume de chuvas que caiu em um determinado tempo causou uma afluência maior do que os rios conseguem comportar. Isso também é uma mentira. Não houve excesso de chuva. As chuvas foram sim muito, muito fortes, muito volumosas. Mas o complexo hídrico ele tinha naturalmente, antes dos moles, capacidade de vazão. Então, não é culpa do excesso de chuvas. A culpa é do excesso de represamento. A verdade é que os moles represam a Lagoa dos Patos. Então, os moles da Barra do Rio Grande causam um represamento que fazem com que a Lagoa dos Patos comece a acumular água. E esse acúmulo de água é inerte, é sem direção, causando, então, um grande represamento nos afluentes. E que é a verdadeira causa das enchentes no Rio Grande do Sul. É o represamento da foz causado pelos moles. Os moles são uma grande represa. Essa é a verdade. Então, cabe a cada um de nós estudar, buscar a verdade e passar essa verdade adiante para que as fake news não sejam aí propagadas. Nós vivemos na era da informação. Só que esses mesmos veículos, essa mesma tecnologia da informação, também é usada para espalhar desinformação. Então, essa desinformação está sendo espalhada. Todos os achismos são espalhados. E cabe a cada um de nós filtrar e selecionar, estudar com base em estudo, aquilo que é verdade. Tá certo? Então, é isso. Muito obrigado pela sua audiência. Se não é inscrito, se inscreve, compartilha, deixa o like. E é isso aí. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu!